Peraí, para, para, para! Repete. O helicóptero que a Patrícia viajou caiu no mar, Vudor. Já acharam alguns pedaços e dois corpos. É essa tua boca de sapo, viu? Tua praga pegou, eu não roguei praga nenhuma. Ah, essa não que ouviram você falar. Que o vento a leve pra bem longe. Já vai enganar outro, minha filha. Olha, gente, o tarô não confirma nada. Eu só falei mal dela, como sempre. Quanto é que foi que te pagaram pra você me passar esse trote? Fala quanto é que foi, fala! Para quando fala, para! Para, para, para! Vai assustar a menina. Isso é coisa tua, né? Não, dá falta? Me falta a menina, você tá louco. Isso é coisa séria, pera! Não era isso mesmo que ela queria, tá entendendo? Ela queria isso, ó, que a gente ficasse assim, tudo doido. Chorando, achando que ela tivesse estabacado por aí, tá entendendo? E deve estar por algum lado, por escondida. Que eu conheço, Lourão, deve estar por aí, escondida. Não, o rádio falou, cara. E o que o rádio já não falou de mim, moleque? Quanto é mentira que o rádio já não falou de mim? Eu vou agora mesmo, lá na casa da família dela, pra falar que é tudo uma mentirada. Imagina se Patrícia Lourão, eu morrei de um jeito idiota nesse jeito. Não, não. Não, não, não. Amanhã cedo a gente conversa, Orestes. Não é hora de discutir pensão alimentícia. Eu não vou se estentar vagabundo nenhum. Ah, tá com medo, né? Tá com medo porque teu namorado tá escondido aí, não é? Nem parece que você viveu comigo tantos anos. Se eu tivesse um namorado novo, eu estaria por aí mostrando ele pra todo mundo. Por que essa história de divórcio agora? Não, não, não. Tem que ter alguém na parada. Ah, e depois de velho, com o dinheiro que você tem, fica tomando bebida de alambique clandestino. Se pelo menos fosse um gin inglês, os seus delírios seriam menos vulgares. Ah, ó, tem alguém segurando essa porta. É o desgraçado, não é? Absolutamente, essa porta sempre deu defeito. Ah, tem alguém, tem. Alguém é que você fala é aquele búfalo selvagem que você chama de cachorro, não é? Olha como ele tá excitado. Deve tá morrendo de saudade de você. Eu não me lembro se eu dei jantar pra ele hoje. Ó, ó, por favor, não abra essa porta, não. Não toca, não. Mas agora eu faço questão. Não, não, não toca, não, 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 não. Ainda mais que ele tá no quarto, né? Se ele tiver, ele tá à vontade, tá... tá exposto e... tá que nem em piru, em bandeja de Natal, assim. Aí o bichão vem e... Ó, ó, ainda marca esse bicho, viu? Marca. Fora daqui! Quero saber o quê? Descobri o que você quer de mim, viu? Eu quero tudo, Orens. Até as moedas do seu bolso. Com licença. Já foi. Boa ideia sua. Eu me lembrei do que você me falou do cachorro que você alugou. Ai. Isso tá ficando perigoso. Vai embora, vai. Aí essa hora da madrugada, era desperdício. Ele não volta mais. Pensou que você fez tanto doce pra ficar comigo. Acostumou mal a criança. É? Agora aguenta. Vamos lá. Não é que tava perfeita, né? Você lembrou da minha tara por camarão, Ivan? Eu só tô com medo que a Elisa acorde. Não, tá baixo. Ainda mais, essa menina cresce no lugar. Que tem música pra aula todo dia. Você não ficou surda ainda? É questão de um mês. Eu só não entendo por que você veio se esconder num lugar assim. Vai me dizer que Santa Elisa é a padroeira dos marombeiros. Não foi o lugar que a Elisa escolheu nascer. Sai correndo do hospital, com a menina já com o pé no estribo pra descer. Eu não podia deixar que meu pai entregasse ela pra qualquer pessoa. É. Nessas horas, eu tenho certeza que o tio Severo é louco mesmo. Se fosse assim, tava bom. O pior é que ele é muito egoísta. Você era tão doida por ele, né? As coisas mudam. Outras não. E você continua dançando bem. Vamos deixar sua formalidade de lado, Maria. Tá pra rolar desde que a gente se viu. Não, vô. A hora da saudade acabou. Eu não tô atrás do passado, Maria. Eu já tive a minha cota dele e não gostei. Eu já quebrei a cara o suficiente. Mas você, Ivão, a gente sempre achou que você ia dar certo. Isso é só pra você ver como aquela cidadezinha não sabia nada da vida. Nada. Eu vim pra cá atrás da minha prima Sapeca e o que eu encontrei foi uma mulher forte, decidida que pela filha ficou contra a família, os amigos, a cidade. Essa mulher que eu quero pra mim. Eu quero essa força. Casa comigo, Maria.